Estou acima do peso, sou bem aceito numa casa de swing? O que eu mais escuto, principalmente de haters, é que meu marido leve taipava e quer beber uma Heineken. Primeiro que vocês precisam entender que beleza é uma coisa relativa e gosto é igual turris. Cada um tem o seu. Gente, quem gosta de cerveja encorpada? Acho que é questão de gosto e a gente não pode levar isso em consideração. Tem gosto para tudo. Todas as pessoas vão gostar de alguém. A gente cumpre uma ideia de que somente o padrão é aceito. E sim, de fato, o padrão vai ser muito mais aceito. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas gostem de padrão. Experiência liberal não se resume apenas a alguns minutos. A interação vai durar 10 minutos, mas o papo vai ser de 2, 3, 4, 5 horas. Às vezes você sai para jantar com alguém, é o período que antecede a interação que vai fazer com que você, de fato, tenha vontade de estar na cama com aquela pessoa. Tem que ser uma experiência positiva, porque depois da interação vocês vão ficar com essas pessoas. Então, se o papo não for bom, o que adianta a bunda ser bonita? Nada. Não se preocupem com isso. Estejam abertos para ir numa balada liberal, conversar com essas pessoas, fazer amigos que pensam como vocês, amigos dos quais vocês vão poder dividir os seus anseios liberais, as suas dúvidas, os seus traumas liberais. E vocês vão poder ali trocar aquelas figurinhas e se aperfeiçoar nessas relações liberais cada vez mais. Eu acho que o mais gostoso mesmo de tudo é o clima da paquera, do desenvolvimento. Interage com o meu conteúdo para que novos vídeos sejam entregues e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!